E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Esse aqui é um Palio, né? Fiat Palio. E a gente instalou esse volante aqui, que vem na Renegade, na Compass, né? Fiat Toro também. Aqui tá com o símbolo da Fiat, né? Mas tem o da Jeep, até da Chrysler e da Dodge tem alguns volantes, né? Que são tudo Mopar. E nosso cliente trouxe aí pra gente fazer a instalação. A gente fez algumas alterações, os LEDs mesmo a gente trocou pra laranja, né? Pra combinar com o resto do painel. Deixa eu baixar um pouco aqui o volume. Mudamos o LED pra ficar... Aqui mantém padrão, né? Verde e vermelho pra desligar e atender. E o comando de voz e os outros colocamos tudo laranjinha pra combinar com o resto do carro. E esse aqui, ele trouxe pra gente e não tem os comandos de trás, né? Que geralmente os comandinhos de som ficam atrás. Aqui na frente é piloto automático e computador de bordo. Na Toro, na Compass, Renegade, enfim. Só que aqui, como o carro não tem, né? E não tem os comandos de trás, a gente usou tudo pra os comandos do som. E ficou top de linha. Dá uma distanciada pra vocês verem aqui, ó. Coloquei volume pra cima, volume menos pra baixo, música pra frente e rádio pra frente programada e pra trás também, né? O do meio, eu coloquei pra source, que muda todas as funções que o aparelho tem. Se apertar e segurar, o som dá off. Você dá um toque, ele liga de novo. Do lado de cá, troca a rádio manual, né? Pra baixo e pra cima. E coloquei também, ele serve também pra trocar a pasta, né? Ele troca as pastas no pendrive e na rádio troca manual. Esses dois aqui do lado, pra não ficar sem função, coloquei como atenuador, que é o mute, né? É como se fosse o mute, ele atenua o som praticamente no zero. Você quer ter uma conversa rápida, alguma coisa, precisa diminuir o volume rapidamente. Só dá um toque aqui, ele funciona. E esse aqui, FM1, FM2, FM3 e AM, e o de baixo também. E ele serve pra mudar vídeo, foto e música quando tiver o pendrive. Se tiver vídeo no seu pendrive, você aperta uma vez, vai pra foto. Aperta outra vez, vai pra vídeo. Aperta mais uma vez, volta pra música. As três funções que ficam dentro do pendrive, se você tiver tudo, né? Tem pendrive que você grava música, foto e vídeo. Então, você consegue selecionar por aqui ou por aqui. E esse, atende o telefone. Esse, desliga, né? O painer, só quando tá tocando mesmo que você consegue funcionar. A multimídia, quando você aperta, abre o Bluetooth. Esse aqui já não. Esse aqui, o painer, todos são assim, né? Independente do carro, não é o carro isso, é o som que é assim. Ele atende por aqui e desliga. Até os sons originais são assim, né? Ele não abre o Bluetooth, ele só atende e desliga a chamada. E o comando de voz, ele chama no comando de voz a multimídia quando o telefone tá conectado. E se tiver espelhado, ele funciona o Siri do iPhone ou o Google Assistente do Android Auto, do Android, né? Ele abre o comando de voz por aqui, por esse do meio aqui, né? E fica tudo perfeitinho, buzina, né? Tudo funcionando perfeitamente. Fica tudo 100% original, via cabo, tá, galera? O pessoal pergunta, é controle de longa distância que o pessoal não gosta. Realmente, eu também não gosto. Porque o controle de longa distância, fica uma bateria dentro do controle, você tem que trocar quando ela descarrega. Ela falha muito, tem aparelho que nem aceita o sensor, né? Porque não tem controle remoto, enfim. E o funcionamento, com certeza, via cabo é muito melhor. Que via cabo é como os botões que tivessem pulado daqui pra cá, né? E é que nem os carros vêm originais. Os carros originais não é por infravermelho. Os carros originais são via cabo, né? Ou pelo REDCAM ou via resistivo. E aqui tá tudo no sisteminha original, né? Programado aqui no próprio aparelho mesmo. Bem simples a programação de controle de volante da Piner. Então, assim, fica 100% original, pra quem tem dúvida aí. Já tô esclarecendo, né? Se o carro tiver airbag, o airbag continua funcionando perfeitamente. Aqui só tá com acionador de buzina, porque esse carro não tem airbag. Se o carro tem airbag, você tem que comprar o volante com a bolsa de airbag. Aí você põe a bolsa de airbag e fica perfeito. Funciona tudo perfeito, até porque no painel acende luz quando tem o airbag ativado, né? Ele fica uma luzinha lá mostrando. Se você não tiver com o airbag em funcionamento perfeito, fica uma luz avisando que o airbag tá com avaria. Então, assim, eu sempre mostro nos outros vídeos, vocês vão ver aí, né? De outros carros que eu fiz aí com airbag, que é assim que funciona. Eu mostro aí sempre isso, né? E é isso, galera. A gente sempre tá mostrando porque a gente mostra o quê pro pessoal? O que dá pra fazer é, assim, 99,9% dos carros dá pra fazer. Não tem essa de marca, se é PCD, se é um carro básico, se é um carro completo. Dá pra fazer em qualquer um, né? Qualquer carro. A gente sempre, a gente adora esse projeto. Você tem o seu projeto, traz prêmios de saúde, que a gente tem o maior carinho pra poder fazer o que a gente ama, né? A gente gosta de fazer o diferencial. Nosso canal tá desde 2013. Se você tiver um pouco de paciência, porque tem bastante vídeo aí, vocês vão ver que meu canal... Então, se colocar lá em cima, lá tem início. No meu canal mesmo, lá em cima tem início, playlists, tal. E do lado tá sobre. É sobre o canal. Lá você vai ver quantas visualizações eu tenho. Tem o endereço da loja, tem o WhatsApp, tem o telefone fixo. E lá mostra meu canal desde quando ele existe. E desde o primeiro vídeo lá até hoje, a gente sempre tá fazendo a mesma coisa. A gente é uma loja de acessórios. É claro que a gente vende som. A gente vende todos os acessórios. Só que a gente sempre deu preferência pro diferencial. Que é tá fazendo uma instalação de volante. Tudo que o mercado, às vezes, nega, ocorre disso pra fazer. Só quer fazer o básico. A gente sempre vai na contramão disso, né? E graças a Deus tá dando certo. Tamo incentivando até outros lugares que tá fazendo esse tipo de serviço. Porque viram que é um negócio legal. As pessoas procuram de verdade. Não é à toa que o nosso canal tá com quase 4 milhões de visualização. É muito pra um canal simples, com vídeo sem edição. Com uma camerazinha de celular, mais ou menos. Mas, graças a Deus, nosso canal com bastante inscrito. Agradeço a todos de coração os inscritos. O joinha que eu deixo aí em todos os vídeos meus. Os elogios que deixam no comentário. Isso fortalece demais o nosso trabalho. A gasolina que a gente precisa aí pra poder... Tá no dia a dia aí, lutando, né? Contra tudo e contra todos. Porque, assim, é complicado. A gente tem concorrência, tem concorrência desleais, né? Tem gente que já ameaçou nós por telefone. Só por telefone, porque pessoalmente não apareceu homem pra isso ainda, né? Infelizmente, tem um monte de macho aí de internet. Mas, pessoalmente, dá uma afrouxada, né? Mas não tem problema. A gente já atendeu, atende todo mundo do mesmo jeito. Amigo, inimigo, cliente. Não tem problema, não. A gente só tá aqui pra oferecer o nosso serviço. É o nosso ganha-pão. E você vai sair contente com o que você queria. Ligou, nosso cliente chegou. Quero uma iluminaçãozinha, combinando com o resto do meu painel. Eu trouxe um volante que tá sem os comandos atrás. Você consegue colocar o volume aqui pra mim. Consegue deixar ele o mais completinho possível. A gente pegou com o maior carinho e fez aqui, ó. E ficou tudo perfeito e ficou bonito. Você olhando assim, ó, dá uma bela de uma harmonia. Até pela iluminação, ó. Você quer ver que a iluminação combina com o resto do carro. Então, não parece nenhuma adaptação. Fica bem legal mesmo. Tá bom, galera? De coração, a gente agradece. Nesse momento difícil que estamos vivendo. Peço a Deus que proteja todas as famílias, todos vocês, né? Saúde. Que não tenha problema com essa situação que estamos vivendo. Infelizmente, estão morrendo pessoas, né? É triste. Eu sinto muito pelos familiares que podem estar assistindo o nosso vídeo e perder um parente pra esse infeliz desse vírus. Mas, peço a Deus que proteja. Tira logo isso do nosso planeta. Que os humanos voltem. Pelo menos com uma consciência melhor, né? Lute mais pelos nossos direitos. Peça pra saúde pública, igual estão pedindo hoje, pra melhorar. Porque a UTI, gente, não tá em falta hoje, não. Já tá há muitos anos, né? Não tá super lotado por causa do Covid, não. Tá super lotado das UTIs. Porque tem poucas. Tem pouca investimento de saúde aqui. Talvez o investimento seja alto. Só que sempre tem alguém por trás passando a mão nisso, né? E o dinheiro chega pouco. É gente que precisa de remédio. O remédio não chega. Aqui mesmo, na nossa região, a gente teve problema de desvio de remédio. Já foi pessoas presas por causa disso, né? Inclusive políticos. Então, assim, é complicado, né? Então, vamos lutar. Porque nós temos força. O povo tem a força de poder mudar isso aí. Então, usa o seu protesto de hoje e continue. Continue sempre lutando, pedindo mais, cobrando seus vereadores, prefeitos, governadores, presidente, enfim, todos os políticos. Mostra. Se você tem alguma... Hoje todo mundo tem um celular. Filma o que você tá vendo de errado. Mostra. Posta em rede social, né? Que a gente pode mudar muitas coisas. Tá bom, galera? Agradeço de coração a todos. Deus abençoe a vida de vocês. E tamo juntos. Vamos ser fortes que a gente vai enfrentar mais um problema que a gente vive. Que são vários, né? A gente vive em crise. Então, essa é mais uma e vamos passar por cima disso. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!